Às vezes a insistência vira burrice quando insistimos em algo que não depende mais de nós. Quantas vezes você tentou convencer aquela pessoa a te amar de volta? Quantas vezes você implorou por carinho, reciprocidade e atenção? Talvez você até tenha virado algumas noites acordada por causa daquela pessoa. E aí eu te pergunto, valeu a pena no final das contas? Valeu a pena trocar sua saúde emocional por causa de migalha afetiva? A grande verdade é que você sabe a resposta. Você sabe que não vale a pena. Afinal de contas, quando uma pessoa quer ficar do seu lado, ela faz de tudo para ficar. E eu sei que isso é óbvio, mas parece que as pessoas esquecem. É por isso que o amor próprio é o primeiro de todos os amores. Porque quem tem amor próprio não corre atrás de migalhas e nem se humilha atrás do amor de outra pessoa.